Música Santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que não tem o que ir, não deixeis cair gritação, mas livrar de todo o amor também. Um, dois, três, zero, valeu! 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 Música 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 Música